Olá, fashionettes! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é mais pessoal, eu vou falar-vos de como é superar a morte de alguém querido, no caso a minha mãe. E eu espero que vocês gostem. Se gostarem deste tipo de conteúdo, carreguem e pesarem um like para mim. Não se esqueçam de subscrever o canal, porque é mesmo muito importante para que eu continue a fazer vídeos para vocês. E deixem as vossas opiniões, questões e comentários aqui abaixo, porque eu vou ler tudo com muito carinho. Como vocês sabem, eu perdi a minha mãe para o cancro em 2014 e eu posso-vos dizer que esse foi o pior momento da minha vida. E não foi fácil superá-lo, mas é possível. E embora o cancro seja uma doença terrível, isto não quer dizer que toda a gente que tem cancro vai morrer. É claro que não. Há muita gente que sobrevive, mas é um pouco uma questão de sorte e azar. A minha mãe teve azar e nada o fazia por ver, porque ela era uma pessoa muito saudável. Tinha 43 anos quando foi diagnosticada, ou seja, era muito nova. Normalmente, os tumores do estômago afetam pessoas com mais de 60, 70 anos. E no caso, a minha mãe tinha 43, foi muito nova mesmo, foi terrível. E ela era uma pessoa de hábitos completamente saudáveis. Não fumava, não bebia, tinha uma alimentação cuidada. E então foi assim uma surpresa má que nós tivemos em 2012, quando ela foi diagnosticada em novembro. E eu lembro-me que estava com ela na consulta, em que íamos saber se era um tumor agressivo, se não era. E foi assim um murro no estômago, como eu nunca tinha sentido. Foi um momento em que o chão se desabou mesmo. E parece que uma pessoa cai em falso. Mas depois uma pessoa começa a ter esperança. E agarra-se a uma fé cega de que tudo vai correr bem. E a verdade é que a minha mãe fez quimioterapia com o adjuvante, foi operada, foi retirada do estômago, novamente quimioterapia. E as coisas pareciam estar bem. Ela sobreviveu muito bem aos tratamentos. Aliás, não caiu o cabelo. A minha mãe caiu um pouco, mas ela continuou com o cabelo. Ela tinha o cabelo assim comprido como o meu e ficou com o cabelo curto só. E ela tinha uma força de viver muito grande, como eu não conheci em mais ninguém, desde sempre. E isso fazia-nos acreditar que ia correr tudo bem. E no fim das sessões de quimioterapia, os valores tumorais estavam normalizados. E nós acreditámos que, pronto, estava curada. Sabem que as coisas iam correr bem de ali para a frente. Mas não foi o que aconteceu. Isso foi mais ou menos em julho, agosto. Em novembro, a minha mãe foi fazer uma PET de controle. E o que sucedeu foi que o cancro tinha se espalhado. O tumor já tinha metástases em outros órgãos. Nomeadamente nos ovários. E a coisa complicou-se. De uma forma bastante desagradável. E daí em diante, parece que as coisas foram se degradando de dia para dia. Até que a minha mãe teve um derramo na peleura. Foi internada. E aí nós vimos mesmo que a coisa podia ser complicada. Até porque no líquido que retiraram dos pulmões, já havia células tumorais. O que não é nada bom sinal. Não é que toda a gente que tem um derramo na peleura vai morrer. Não é nada disso. Eu conheço outra pessoa que não teve cancro. Que não teve nada. Que teve um derramo na peleura. E que está super bem. Mas no caso da minha mãe, aquilo foi um mau indício. E isso foi mais ou menos em abril, maio. E a minha mãe faleceu em junho de 2014. E eu nem vos sei explicar qual é o sentimento que nós temos quando recebemos a notícia. Na verdade, nós tínhamos estado com ela no dia anterior. Até às 10 da noite, mais ou menos. O doutor Rui, que era o médico que estava a acompanhá-la no ZUC, já nos tinha dito que a situação era muito grave. E que provavelmente, muito provavelmente, a minha mãe não ia resistir. Que era um caso paliativo já. E que nós tínhamos que nos preparar para o pior. Só que uma pessoa nunca está preparada. Por mais que nós nos habituemos à ideia. E a doença prolongada faz-nos isso. Vem nos fazendo habituar à ideia. Porque nós vamos vendo a pessoa a degradar-se de dia para dia. Nós começamos com uma pessoa forte fisicamente e tudo mais normal. Com as suas rotinas, com a sua vida. E de repente vemos a pessoa a perder a cada dia capacidades. A perder-se a si própria um pouco. Sabem, porque nós também somos as nossas rotinas e aquilo que fazemos. E quando nós estamos enfiados numa cama de hospital sem previsão de melhorias, nós vamos perdendo a nós mesmos. E eu senti muito isso na minha mãe. Embora ela tivesse uma força de viver até o último momento inigualável. E, como eu vos estava a dizer, nesse dia nós estivemos com ela até às 10 da noite. Nós basicamente ficávamos no hospital o tempo que queríamos. Os médicos nisso foram excelentes. O caso era muito grave. Minha mãe estava internada na medicina interna do Zuc e o Dr. Rui. Eu não me lembro do sobrenome dele agora. Foi das pessoas mais humanas que eu conheci durante todo esse processo que vivi com a minha mãe. Porque, de facto, ele deixava-nos de estar ali o dia todo, basicamente. E isso não tem preço. Porque naquele momento tudo o que nós queríamos era estar com a minha mãe. 24 sobre 24, nós basicamente só vínhamos a casa dormir. Íamos para lá. Foi um período muito difícil. Os últimos dois meses em que a minha mãe ficou internada. Ela não ficou internada dois meses, mas os últimos dois meses foram bastante complicados. E naquele dia, sabem, nós tínhamos voltado para casa. Ela tinha ficado a ver televisão. Nós tínhamos levado uma televisão para o quarto, enfim. E parecia que era só mais um dia. Eu tinha lavado os pijamas, tinha passado pijamas para levar-me no dia a seguir. Porque isto é uma coisa também que importa a que eu referi. Quando nós estamos com uma pessoa doente no hospital, nós basicamente vivemos para estar no hospital. Nós trabalhamos, não é? Porque é essencial e vamos a correr para o hospital. A nossa vida vive em função daquela pessoa que está internada. Isso é bastante desgastante. E é um lazo que muita gente não vê, mas que nos danifica também psicologicamente e nos fragiliza muito. E pronto, eu estava naquela rotina. Vamos amanhã para o hospital de manhã, porque era sábado. E de manhã nós acordamos com a chamada do hospital. O meu pai acordou. Na verdade, eu estava a dormir. Eram seis da manhã. E era a enfermeira a enfermar-nos que a minha mãe tinha morrido de noite. E naquele momento, eu nem vos sei explicar. A sensação de impotência vazio, como é que isto aconteceu, como é que isto me aconteceu a mim, é avassaladora. Mesmo avassaladora. E eu senti que tudo o que eu queria era continuar a dormir. Dormir mesmo para esquecer. E não é possível, não é? Até porque nós tivemos que ir para o hospital buscar as coisas dela, reconhecer o corpo na morgue. Foi terrível. Essa experiência é mesmo muito má. Nós vemos ali a pessoa que nós amamos, distendida. Eu não tenho palavras para descrever. É avassalador no mau sentido. E depois é tratar dos promenores do funeral, que é outra dor de cabeça. Porque nós temos... É muita informação para processar. De repente, nós perdemos a pessoa e de repente temos que tratar de coisas no hospital. Temos que tratar de coisas na funerária. Temos que tratar de coisas, 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 coisas e tudo o que nós queremos é desaparecer. Literalmente. Que aquilo acabe e que a gente desapareça. E por outro lado, conforme as pessoas vão sabendo da morte, pessoas conhecidas ou... Não estou a falar da família nem de amigos. Estou a falar mais de pessoas assim à volta que começam a ligar e a querer dar os sentimentos. E eu sei que as pessoas não fazem por mal de todo. Mas eu sou uma pessoa que gosta de viver a dor sozinha. Não é que gosto. Eu sou assim, desde sempre, desde criança, que eu gosto de sofrer em silêncio. Ou melhor, prefiro sofrer em silêncio. Eu não gosto de partilhar a dor. E isso fez-me uma confusão terrível. Porque era, por um lado, a perda da minha mãe e por outro, as pessoas a azucrinarem-me para eu reagir. Quando eu estava a reagir à minha maneira, sabem? Ou eu não querer falar com pessoas não significava que eu estava depressiva. Que era o que as pessoas achavam. As pessoas achavam que eu tinha que falar com elas. Que isso seria sinal de que eu estava bem. E para mim, eu estava a viver o meu luto. Percebem? Isso é uma coisa que só quem passa é que sabe. Cada pessoa vive a morte de alguém querido à sua forma. E a minha forma era estar em casa. Eu nunca tive problema nenhum em estar em casa. Na casa que eu vivia com os meus pais. Era estar com o meu pai. Era estar o mais isolada possível do mundo. Não das pessoas que eu gostava mesmo. Porque a minha tia, a minha avó, a mãe da minha mãe, o meu namorado da altura, eram pessoas com as quais eu queria estar. Mas apenas eu não queria estar com outras pessoas. Eu sou assim. Acho que a dica que eu vos dei de se agarrarem à ideia daquilo que a pessoa quereria para vocês, é uma das coisas que mais força dá. No meu caso, foi o facto de viajar, continuar a trabalhar, distrair a cabeça. A cabeça é essencial. Se vocês forem pessoas que precisem de estar e falar com outras pessoas, façam-no. Não é porque eu não sou assim que não é bom para vocês. Cada um tem que conhecer aquilo que lhe faz melhor. E não se importem com o julgamento dos outros. As pessoas vão julgar sempre. E o que importa naquele momento é que vocês fiquem bem. Porque são vocês que estão a passar aquilo. As pessoas julgam, mas elas sabem zero do que vocês estão a passar. A dor está cá dentro. E cada um sabe como lidar com ela da melhor forma. Não são os outros que não estão a passar. Muitas vezes nós acreditamos que quem está de fora sabe melhor aquilo que nós devemos fazer do que nós próprios. Mas a minha experiência é que nós cá dentro sabemos melhor que toda a gente aquilo que nos faz bem. E aquilo que nós podemos fazer para conseguir continuar o caminho. Infelizmente ou felizmente, eu não sei dizer, eu acredito que a nossa experiência enquanto humanos não acaba aqui, não acaba nisto da terra, no terreno, no carnal. É claro que muito provavelmente quem acredita que isto é o fim, a gente nasce e morre, ponto. Se calhar está mais correto. Mas eu prefiro acreditar que nós continuamos a existir em um outro plano, de uma outra forma. E isso faz-me bem também, porque eu sinto que a minha mãe estará aí a ver-me e a dar-me força. E pode ser o real que pode. Mas isso também me ajuda, percebem? Ajuda-me a enfrentar, ajuda-me a sobreviver, porque não há dia em que eu não penso em nenhuma mãe, não há dia em que eu não sinta a falta dela. E isso é uma maneira que eu tenho de aprender a conviver com a falta. Ela não está aqui fisicamente, mas está aqui comigo. Quanto mais não seja ela, está no meu coração e vive dentro de mim. Mas pensar que ela pode estar num outro espaço, numa outra forma, com uma outra existência, que isto não acaba aqui, é uma forma de, talvez, me enganar, mas que ajuda. E eu acho que qualquer coisa que nos ajude a sobreviver é válida, desde que não prejudique ninguém. Bem, eu confesso-vos que, depois da morte da minha mãe, eu não consegui ainda voltar a entrar num hospital de dia. Acho que, não sei, não é que fosse lá fazer nada. Mas eu, há uns tempos, tive que ir ao IPO, aqui no Porto, nem sequer foi em Coimbra, e sentir aquilo tudo outra vez, aquela atmosfera. Eu pensei que ia desmaiar, sabe? Foi mesmo avassalador, mas sobrevivi. Deus queira que eu não tenha conviver com essa realidade novamente. Não sei, nós não sabemos o que nos espera, mas sei que nós somos fortes para conseguir sobreviver. Eu não sou religiosa, mas é como diz o ditado, Deus não dá a cruz a quem não a pode carregar, ou algo assim. Como vos digo, não sou religiosa, mas acho que isso é uma metáfora para as coisas da vida, que ilustra bem que nós conseguimos sobreviver a tudo, alguns com mais dificuldades, outros com menos. Mas, se vocês se agarrarem à força cá dentro de vocês, vocês vão redescobrir uma nova pessoa. Eu descobri uma pessoa em mim que eu não sabia que existia, uma pessoa forte, realista, que eu não era antes da morte da minha mãe, sou-vos bem sincera. Eu era uma pessoa mais fraca psicologicamente. Eu tinha nela um apoio, ali um pilar, e escudava-me nisso. E, de repente, eu perdi esse pilar e tive que ser eu, a ser o pilar de mim própria. Como vos disse, eu tive muita ajuda do meu pai, do meu namorado da altura. Não desvalorizo isso de todo, mas eu sinto que o maior trabalho eu filo interiormente a agarrar-me à ideia de ser forte, porque isso era o que a minha mãe queria de mim. Que eu fosse forte, que eu sobrevivesse, que eu continuasse a viver e a lutar pela minha vida. E é isso. Este não foi um vídeo fácil de fazer. Estar aqui a conversar com vocês sobre isto são coisas que magoam muito. Eu, hoje em dia, consigo falar da minha mãe sem chorar, sabem? Porque é como se eu, ao falar dela, estivesse a reavivá-la. É como se ela estivesse aqui comigo e, como se eu voltasse a ter 22 anos ou 20 anos e pudéssemos estar aqui a conversar. Eu sei que é bizarro, mas a verdade é que falar dela faz-me bem. Sabem que uma das coisas que eu tinha mais medo, quando a minha mãe morreu, era de me esquecer dos promenores, da voz dela, do sorriso dela, da maneira como ela andava, da maneira como ela se ria, de tudo nela. E eu percebo que falar dela faz-me não esquecer dos promenores, que eu nunca me quero esquecer, porque eram a minha mãe. Todos aqueles promenores, aquelas pequeninas coisas, faziam dela a pessoa que ela era. E eu espero nunca, nunca, nunca me esquecer de nada do que ela era. E faço muito esse exercício de lembrá-la. Não a lembro com dor, embora seja muito doloroso não a ter, mas eu lembro-a com alegria, porque a minha mãe era uma pessoa super alegre, super motivada, super enérgica, com uma vida inigualável mesmo. Ela é uma pessoa muito, muito viva. E eu sei que ela quereria que eu falasse dela a sorrir. E hoje consigo fazê-lo. É um processo, não é? É um processo, nem sempre as pessoas acham muito que quando morre alguém, um Zé próximo e que nós gostamos muito, nós temos que estar ali a chorar horas infinitas. E eu confesso-vos que quando a minha mãe morreu, quando eu soube a notícia, eu nem sequer consegui chorar. Eu acho que fiquei mesmo em estado de choque. Eu não sabia o que é que eu havia de fazer. Eu só queria dormir. E uma das coisas que eu sinto muito que as pessoas esperam de nós à volta é que nós choremos ali como se não houvesse amanhã. E eu digo-vos que é muito importante respeitar a dor alheia. Não reagimos todos da mesma forma. Não é por um estar a chorar mais e um estar mais calado ou um estar mais falador que está a sentir menos. As pessoas são diferentes, reagem de formas diferentes e cada um de nós tem que respeitar a dor alheia porque isso é mesmo muito importante. Nós, às vezes, não sabemos que ao julgar estamos a ferir ainda mais a pessoa. Por isso, não julguem. Cada um lida com a dor à sua maneira. E outra coisa que também me fez superar muito a morte da minha mãe foi o Kiko, o meu gato. Como vocês também, se calhar já sabem, uma amiga da minha mãe deu o Kiko à minha mãe quando ela estava doente porque ela começou a passar muito tempo em casa, não é? Fruto dos tratamentos. E como ela era assim uma pessoa cheia de vida e para não estar sozinha em casa ela deu-lhe o Kiko, que era bebezinho. Como eu costumo até brincar, era bebeinho. Ele é o meu bebeinho, vai ser sempre. E a minha mãe era tão apegada ao Kikinho que quando ela morreu eu senti que o Kiko era parte dela que ficou. E isso ajudou-me muito também o saber que é um ser que dá uma forma dependente de mim, que eu preciso estar ali, preciso brincar com ele, preciso lhe mudar a casa, a areia, preciso lhe dar de comer. Isso também ajuda. Se vocês tiverem um animal de estimação, eu acho que isso ajuda muito a superar porque é um ser que está ali dependente de vocês. Se vocês tiverem filhos ainda mais, provavelmente eu não sei, não sou mãe. Mas sim, o Kiko realmente ajudou-me também bastante a superar a morte da minha mãe. E aqui está ele, o meu Kikinho, que para mim é o meu bebeinho. Vai ser sempre o meu bebeinho, mas já é um gato grande, ele já tem 5 anos, mas vai ser sempre o meu bebeinho. Outra coisa que eu acho que também ajuda a sobreviver, no meu caso, a minha mãe vestia ao mesmo que eu, nós trocávamos assim muita roupa, eu continuo a vestir a roupa que era da minha mãe, continuo a usar coisas que eram dela, trouxe aqui para a minha casa muitas coisas que eram da minha mãe, decorativas, que estavam em Coimbra, e isso faz-me tê-la dentro de mim de uma forma que parece que ela está mais presente, porque as coisas dela estão comigo. E eu sei que há muita gente que também não compreende isso, mas se há um conselho que eu vos posso dar é não queiram saber dos outros. Os outros vão contribuir zero para a vossa felicidade, vão julgar, façam vocês o que fizerem. Por isso, não queiram saber, façam aquilo que vocês acham que é certo para vocês naquele momento. Vão buscar força às pessoas que realmente se importam com vocês, não às pessoas que se fingem que se importam, e agarrem-se à vida. Porque a vida merece ser vivida, mesmo depois de uma fatalidade tão grande. Nós continuamos a viver, a nossa vida continuou de uma outra forma, não tão boa, mas continua, nós continuamos a conquistar coisas, a perder outras, continuamos a ter bons momentos, outros menos bons, e eu acho que, enquanto nós estamos aqui, nós temos que viver, temos que tentar dar o nosso melhor para também sermos felizes. Essa parte da recuperação psicológica que temos que ser nós a fazer, não há ninguém que possa fazer por nós. E é difícil, é muito difícil, mas nós, cada um de nós é capaz. Eu fui capaz, por isso tenho a certeza que vocês também serão. E é assim, hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que de alguma forma, eu tenha ajudado alguém que está aí nesse laço, que esteja a passar pelo mesmo, ou que já tenha passado. Não se esqueçam que vocês têm uma força dentro de vocês que não conhecem. Eu não conhecia a força que tinha em mim, e hoje em dia, eu sei que se eu sobrevivi à morte da minha mãe, eu sobrevivo a tudo. Isso dá-me uma força e uma confiança que eu nunca tive. E é terrível, como foi preciso uma coisa tão má me acontecer para eu descobrir essa força. eu também vejo a vida de uma forma diferente, hoje em dia, porque a vida é um sopro, é assim, o estar de dedos. Num momento nós estamos aqui, no outro não estamos. É tudo muito rápido, tudo muito passageiro. Por isso, se vocês ainda não passaram pela morte de alguém querido, não se esqueçam de dizer às pessoas que as amam, que as querem, de ter gestos bonitos para com elas, e de não se envolverem naquelas gizílias mais do dia-a-dia, porque isso vale de zero no fim. O que fica são os momentos bons que nós vivemos. A vida é muito frágil para nos prendermos a coisas pequenas e sem importância. Por isso, não se esqueçam de mostrar o vosso afeto, mostrar o vosso carinho e de valorizar as pessoas de quem vocês gostam, porque amanhã elas podem já cá não estar e vocês vão sentir um arrependimento atroz. Eu, nesse sentido, não sinto, porque eu sempre disse à minha mãe o quanto a amava, que ela era a minha pessoa preferida e vai continuar a ser sempre, mas não se esqueçam disso. É muito fácil nós nos prendermos a coisas que não interessam e esquecermos a maior, que é a fragilidade da vida. Dito isto, eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o vosso like se isto vos ajudou de alguma forma e se gostaram, subscrevam o canal. Sigam-me também no Instagram e no blog porque lá há conteúdo diário para vocês e tenham uma semana fabulosa.